O Leme Notícias está começando, confira os destaques desta edição. Presidente Lula comemora aniversário no dia de hoje. No próximo bloco você confere. Prefeitura oferece apoio para manter as indústrias em Leme. Incubadora de empresas de Leme será inaugurada amanhã. Caixa Federal lançou hoje o programa Bolsa Família. Outro homicídio registrado pela polícia no final de semana. O esporte ao destaque com o professor Fábio Leme. Segunda-feira, 27 de outubro. Estas e outras notícias você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí! Música Música Como anunciamos na última sexta-feira aqui mesmo no Leme Notícias, hoje você vai poder conferir a matéria completa sobre o que aconteceu na reunião entre os diretores da indústria Mancini e representantes do poder público municipal. Na ocasião, os empresários reclamaram da falta de incentivos por parte da prefeitura e confessaram ter recebido propostas da cidade de Araras para se instalarem por lá. A Mancini é uma empresa que gera cerca de 1.400 empregos diretos. Os empregos indiretos também são tantos que, segundo a própria empresa, é impossível falar em números. No total, são 23 mil metros quadrados de área construída. A empresa exporta artigos natalinos e peças de plástico para os Estados Unidos, Europa e Mercosul, além de vender para grandes redes de lojas e supermercados. Só em bolas de Natal, são 180 mil produzidas por dia. As árvores são 50 mil por dia, sem contar outros produtos e enfeites. Este ventilador, por exemplo, é totalmente fabricado na Mancini. Este aparelho de ar-condicionado, também feito pela empresa, já recebeu até prêmio em uma feira de eletrônicos. Mas toda esta potência está enfrentando algumas barreiras que a impedem de crescer ainda mais. Na tarde da última sexta-feira, o prefeito Geraldo Macarenco e outras autoridades locais estiveram na empresa reunidos com a diretoria. A indústria Mancini vinha sofrendo assédio por parte de cidades vizinhas para sair de leme. Mesmo atraídos pelas ofertas, o diretor-superintendente Santiago Massaro Pisano e o diretor financeiro José Laércio Base resolveram, antes de qualquer decisão, cobrar mais incentivos por parte da prefeitura de leme. É a aproximação maior entre o poder público e o setor privado. A reivindicação nossa, simplesmente, é uma área, um imóvel, onde nós podemos construir um projeto a longo prazo que a gente possa desenvolver, aumentar a nossa capacidade produtiva e, com isto, aumentar também o número de empregos na nossa cidade. Na reunião, os diretores disseram que a intenção é aumentar e acomodar melhor a cerca de dez pequenas empresas já existentes dentro da Mancini no atual prédio. Já a grande linha de montagem iria para um outro local doado pela prefeitura. O projeto foi classificado pelos presentes como audacioso, mas recebeu a aprovação do prefeito. Macarenco ofereceu uma área que, recentemente, foi declarada de utilidade pública. A localização é atrás do distrito industrial da Comipem, ali perto de onde está se localizada a antiga Teca. É uma área que nós estamos declarando de utilidade pública de mais ou menos 300 mil metros quadrados em que a indústria Mancini precisa de 150 mil metros quadrados. Com receio de perder uma empresa deste porte, o prefeito disse que dará benefícios à Mancini, como, por exemplo, isenção de impostos municipais. Bem, eu acho que Leme é uma cidade que compete com qualquer uma cidade do país. Não importa que nós tenhamos menos recurso financeiro ou econômico, mas nós temos capacidade de competir com qualquer cidade do país, haja visto já a questão da conquista da Andros. Então, Leme é uma cidade que oferece os mesmos incentivos que as outras em questão de infraestrutura para a área, facilitação na adquisição da área, levar água, luz, esgoto, guia, sarjeta, asfalto, telefone, terraplanagem. Com isso, os diretores puderam afirmar no final da reunião que a intenção é ficar em Leme. Então, Leme tem uma lei preparada para receber qualquer tipo de empresa e competir com qualquer cidade do país nesse sentido. Então, a intenção é manter a Mancini aqui em Leme? É, eu acho que vocês todos presenciaram. Nós temos, tivemos então, trouxemos a opção da área e tivemos o consentimento e a afirmação de que a Mancini não sairá de Leme. Muito bem, boa noite, Ney. Boa noite. É um precedente perigoso esse, hein? Embora nós precisamos preservar as nossas indústrias. O que você acha? Eu também acho. Em tudo que puder atender as reivindicações de empresa, deve atender agora. Eu acho que o Leme é um município muito pobre, arrecada muito pouco e acho que seriam atribuições mais para jogar nas costas do governo federal do que do governo municipal, porque é uma arrecadação muito pequena. Mas, se tiver que socorrer, vai ter que socorrer. Agora, abre um precedente, né? O meu modo de ver, desde que você dê qualquer tipo de isenção para uma indústria, vai poder negar para as demais. Tentativa de homicídio na madrugada de domingo na rua Ernesto Gato, próximo à Santa Casa. Zumiro Donizete Marcelino, trabalhador rural, chegava em sua residência por volta de três horas da manhã, quando foi abordado por um indivíduo conhecido por Gilcinho. O indiciado estava portando uma faca e passou a desferir golpes contra Zumiro, que conseguiu escapar e pedir socorro. Lesão corporal na madrugada de domingo, onde o lavrador Marcos Roberto da Silva foi acusado de ter agredido duas mulheres. Deise Cristina, de 17 anos, lavradora, e Ana Lúcia de Godoy, também lavradora, 35 anos. Elas disseram que Marcos estava embriagado e passou a ameaçá-las com uma faca. Homicídio neste final de semana na Vila Bancária. Após denúncia anônima, os policiais foram chamados à rua Ângelo Baciotti, onde encontraram o cidadão Armando dos Santos Barreto, de 44 anos, caído no solo, vítima de várias perfurações pelo corpo. Ele foi socorrido, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu, vindo a falecer. No próximo bloco, você confere o aniversário do presidente Lula e os presentes que a população daria para ele. Música Música O consumo de remédios vem caindo no país. As indústrias produziram 5% menos, mas os preços para o consumidor chegaram a subir até 4 vezes mais que a inflação, de 8,05% neste primeiro ano do governo Lula. Os aumentos mais expressivos, de 34,4% e 33,7%, foram registrados nos analgésicos Melioral e Aspirina. Estes dois são medicamentos de amplo consumo e alta concorrência, cujos preços foram liberados pelo governo em março. De uma lista de 25 remédios de grande venda, 5 subiram de 18% a 34%, 14 deles tiveram altas acumuladas entre 13% e 14%. E 5 ficaram de 8% a 12% mais caros no ano. Da relação pesquisadas, apenas o anti-hipertensivo Renitec registrou índice de aumento menor que o da inflação, 6,67%. O fardo dos aumentos dos remédios torna-se cada vez mais pesado para os doentes. A Anvisa vai divulgar até o fim deste ano uma resolução estabelecendo normas para a venda de medicamentos pela internet. A regulamentação vai exigir que todas as farmácias que vendem seus produtos pelo computador criem telefone 0800 e tenham endereço fixo para atender aos consumidores em caso de problemas. Mas alerta, os consumidores devem tomar cuidado ao comprar medicamentos tanto pela internet como por telefone. Afinal, hoje esse comércio pode ser feito de forma inadequada. O governo aposta que com a fiscalização da Anvisa, o consumidor terá a garantia de não estar comprando produtos falsificados e de que poderá procurar o estabelecimento caso queira fazer alguma reclamação. Mariana Facioli, para o Leme Notícias. Os medicamentos estão 5% a menos em suas vendas, o que é bom, né? É sinal que o povo não está doente. Não, é péssimo. É? É um reflexo muito negativista. Agora, por quê? É para compensar esses 5% que ele está 4 vezes mais caro? Não, o problema é que se ele subiu 4 vezes mais do que o cidadão... Do que a inflação. Do que a inflação, isso quer dizer que ele subiu 4 vezes mais do que os reajustes salariais. Então, se ele está consumindo, por exemplo, 5% a menos, está deixando de comprar porque não tem dinheiro. Aí entra o crime. Aí entra aquilo que se isso aqui tivesse acontecido em outros governos, essa cúpula do governo atual aí é aquela que vinha no horário gratuito, televisão, fazer politicagem, descer o pau, porque aí é fácil. Agora, está acontecendo na barba deles. Estão já matando o povo porque já conseguiram quase que desempregar a população brasileira inteira, ativa. Agora, você começa a receber notícias desse tipo. Daqui a uns 6 meses, você vai ver notícia pior ainda. Muito pior. Porque isso aqui está sendo os primeiros reflexos das palhaçadas que eles estão fazendo em termos de economia nacional. Porque não mexem nada, não implantaram nada, não corrigiram nada. Os discursinhos de porta de fábrica que eu falo sempre aqui, hoje já é noticiário quase que na grande mídia diariamente. A incompetência, qualquer entrevista com gente de calibre grosso aí, economicamente falando, a coisa é a mesma. Todo mundo deu uma chance. Todo mundo esperou. 9 meses é pouco, mas que é pouco, rapaz. Se você compra uma pastelaria e você não entende nada de pastel, você vai investir por 50 mil reais e esperar 10 meses para aprender a fazer pastel para começar a vender? Se você se mete a ser candidato a presidente da república e aquele bando, daquela curriola que acompanha, que faz 200 anos que são deputados federais, senadores, quando assumir o governo tinha que ter um plano imediatamente de correção. Já tinha que implantar, vai aprender a governar. Em 4 anos não aprende, porque o primeiro lugar, que eu acho eles muito incompetentes e muito burrinho para o meu gosto. Então em 4 anos não vai aprender a governar. Aí para você reeleger, para vir a desgraça, essa vai ser 4 anos para abrir a sepultura, depois 4 anos para enterrar o povo brasileiro vivo e para tapar o buraco. É isso aí, a minha análise desse governinho medíocre que não faz nada e o país está quebrando, o parque industrial brasileiro está arrebentado, o comércio está arrebentado e os homens com um discurso que vacas magras acabaram. Não dá, agora você vê, quando começa a surtir noticiário desse tipo aqui, 5% a menos de remédio fabricado por falta de consumo. Não é que o povo não está ficando doente, não tem dinheiro mesmo para comprar. A maioria está desempregada. E os que estão empregados, eles tiram essa inflação de uma cesta básica aí, que conforme aumenta um item ele substitui por outro, entende? É um índice enganoso. Você pega um eletrodoméstico, por exemplo, de 10 meses atrás, custava 400 reais vendido em 10 parcelas, hoje ele custa 580 a vista. Então você vê quanto teve de inflação aí. Agora, você acha que o povo não pode comprar eletrodoméstico, televisão, geladeira, fogão? Não tem, eles estão matando as mingos e isso aqui é um crime que devia ser punido. Se fosse num outro governo, o primeiro cara que eu tinha certeza que ia entrar com alguma coisa no Supremo, chamava-se José Dirceu. Protocolar o Supremo amanhã é uma... O que, papai? Era aquele papo que você via toda semana. Por que que você não protocola lá agora contra você mesmo? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, na abertura do Congresso da Internacional Socialista, que ao contrário do que alguns críticos querem fazer crer, o programa Fome Zero não é apenas um programa assistencialista. O processo, segundo ele, envolve a criação de empregos e políticas consistentes de saúde, educação e transporte e a abertura de um novo ciclo de desenvolvimento econômico no país. Para Lula, o programa emergencial neste momento é necessário, pois os que passam fome não podem esperar pelos resultados das políticas governamentais. É um belo discurso, né? É mais um discurso dos muitos vagabundos. Pô, é lógico que não pode esperar. Já esperou dez meses, deve ter morrido pelo menos a metade daqueles que você tentou socorrer quando você assumiu o governo e implantou o Fome Zero. No meu país ninguém passa fome. Não saiu do papel o Fome Zero ainda. O que saiu foi um montuado de empresas aí que a pedido de Caixa Econômica Federal, de outras estatais aí, arrecadaram umas vantajosas toneladas de alimento e fizeram a distribuição. Porque você, presidente, com 50 reais, você não vai matar a fome nem de canarinho, de gaiola do desempregado. Não dá nem para pagar o alpiste do canário. Mais um programa social do governo passou a vigorar a partir de hoje. Trata-se do Bolsa Família, direcionado às famílias de baixa renda. A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal começa a pagar os benefícios do novo programa social do governo federal, o Bolsa Família. Segundo o banco, os pagamentos serão liberados por meio dos mesmos cartões, já utilizados pelos participantes dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Cartão Alimentação. Os cartões magnéticos não precisarão ser trocados. O pagamento se estenderá até o dia 7 de novembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, as famílias integrantes desses programas, que passarão a fazer parte de um cadastro único, receberão conforme o calendário de pagamentos que habitualmente obedecem para receber os benefícios. Inicialmente serão beneficiados 1 milhão e 200 mil famílias que vivem em 3.946 municípios. Quase 54% dos recursos do programa serão pagos à família da região Nordeste. A região Sudeste vai receber, segundo a Caixa, 22,8% dos recursos. Ricardo Soares, para o Leme Notícias. Muito bem, mais um programa aí, sendo lançado hoje, o Bolsa Família, que engloba aí o Bolsa Alimentação, o Bolsa Escola. É, mas o programa já existia. É, já existia. E esse é mais um que congrega todas essas, tanto é que as famílias vão poder usar os mesmos cartões, aquela coisa toda. Mas foi retardado, né? Eu acredito que agora deva ter recebido um novo injeção de ânimo. Eu já vi um monte de gente reclamar que não estava recebendo no governo Lula. Então, porque estavam os experts, né? Porque nesse governo aí, no anterior também, eu não falo governo, não penso que eu estou marcação no governo Lula, não. Tanto no governo Lula como no governo Fernando Henrique, tem uns economistas, você sabe que a maior desgraça de um país é economista, né? É o... Principalmente o teórico. Ele não sabe nem quanto custa um pãozinho francês. Ele é economista que decide que implanta os mecanismos econômicos para socorrer o país. Não sabe nada. Nunca viveu nada. Nunca, nunca... Então, é um cara que... Você pega Luiz Mercadante, por exemplo, é só o lofote de TV em cima dele? É bem informado? É. É um economista de cinco estrelas? É. Só que é um burro na parte prática, porque nunca trabalhou em empresa nenhuma, não sabe o new, útil ou agradável. E teoria é teoria. Papel aceita tudo. Pode ver que ultimamente não se mete muito mais, não. Porque agora aparece e tem que surtir efeito. Então, todas essas coisas aí, é colocada na mão de economista. E eu falo isso daí, não estou faltando com a ética não, porque eu também sou, mas... É um negócio ridículo. Eu ouço cada coisa, você vê as previsões. Mas o cara vem num jornal nacional aí e fala aquele... Se bem que ultimamente você não anda vendo mais, né? Porque eles não estão mais dando aquele... Fazendo aqueles prognósticos deles de que vai acontecer isso. Porque é sempre furado. É sempre furado. Sempre furado. Se é uma coisa que você pegar um médico que nunca trabalhou num grande centro, nunca clinicou, ele sai da faculdade, ele sai só com teoria. Você não pensa que ele... Ele tem capacidade igual um médico que faz 20 anos que está clinicando aí. E a prática é que ensina muita coisa. Juntando prática com teoria. Agora, um cara que só faz política aqui. Mas o que um político pode aprender em economia? E fica lá naquele congresso nacional lá fazendo discurso. Depois, quando ele assume um cargo, Aí você vê ele que fica quietinho. Ele fica quieto porque ele não tem capacidade de resolver nada. Assim é o Brasil nesse governo, no governo anterior também. A incubadora de empresas de Leme vai ser inaugurada amanhã com a presença de autoridades municipais e diretores do SEBRAE. A inauguração vai contar com três empresas em fase de instalação e que já ocupam o espaço da incubadora. Uma delas fabrica acessórios para churrasqueiras pré-moldadas. Uma prestadora de serviços em logística e transporte e uma confecção que fabrica uniformes e moda em geral. A incubadora está instalada no Center Comercial do Bosque, a rua Carlos Patuto, 160. Hoje é aniversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de algumas incorreções quanto à data certa de seu nascimento, ele garante que foi mesmo em 27 de outubro de 45. O presidente Lula comemorou antecipadamente ontem o seu aniversário com a família e amigos mais íntimos. Ele completa 58 anos nessa segunda-feira. Na verdade, o presidente tem duas datas de nascimento. Oficialmente foi registrado como se tivesse nascido no dia 6 de outubro, mas nasceu mesmo foi no dia 27 de outubro, em Garanhos, no sertão de Pernambuco. O registro no dia 6 foi um erro de sua mãe, já falecida. Por isso, o Lula comemora aniversário em duas datas. Mas aquele mais festeja mesmo é a do nascimento, que acontece no dia 27 de outubro. Vamos saber da população qual seria o presente que eles dariam para o presidente da república. Daria mais inteligência a ele, para que ele pudesse melhorar mais um pouco o Brasil. É um boné, com certeza, para a coleção. O presente que eu daria para o Lula é um abraço de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, sabe da história dele, ele tem um livro muito bom que conta desde quando veio para Santos. Foi vendedor de amendoim e chegou o que ele é. No Sindicato dos Metalúrgicos, ele conversava com todo mundo, com os empresários. Hoje, o sindicato dos metalúrgicos, os trabalhadores que trabalham no Sindicato dos Metalúrgicos, é um pessoal que ganha muito bem, graças ao Lula, que foi um negociador, sempre conseguiu o salário que eles têm hoje, sem brigar, sem falar palavrão nem nada. É o maior negociador de empresário que existe. É uma pessoa que está projetando o Brasil no mundo inteiro. Ele é conhecido no mundo inteiro e, pela votação que ele teve, é conhecido no Brasil inteiro. Muito obrigado. Eu daria muita força e muita coerência, já que, para se governar um país como o Brasil, eu acho que é difícil manter a coerência. Eu acho que é o que ele está precisando agora. Eu daria um abraço e muito obrigado por ser nosso presidente. Estou muito contente e muito alegre. Estou com a foto dele aqui. Muito bem. Descobriu aí a fã e a foto. O que você daria de presente? Como cidadão, daria os parabéns para ele, porque ele tem o direito também de ser muito feliz no dia do aniversário dele. Agora, se fosse aniversário de um ano da presidência da República, o meu presente seria outro. E não ia gostar muito, não. Você vai ver daqui a pouco os destaques do esporte com o Fábio Leme. Nós voltamos em instantes. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que após o término de seu mandato vai retornar para a porta da fábrica O retorno à sua atuação junto aos movimentos populares marcaria, segundo Lula, o sucesso de seu governo A gestão de Lula termina em 2006, mas como poderá disputar a reeleição, seu mandato poderá se estender até 2010 A frente fria avança lentamente por São Paulo e o tempo permanece chuvoso em todo o estado Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme A terça-feira deverá ser nublada com chuvas e algumas aberturas de sol A probabilidade de chuva é de 90% O índice pluviométrico 30 milímetros e a temperatura pode variar entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus O que rolou no Esporte Amador no fim de semana você confere agora com o Fábio Leme Boa noite Fábio Boa noite Bispo Tudo bem? Tudo ótimo Boa noite Luísa Boa noite Hoje nós vamos bater um papo aqui, falar sobre a rede municipal e o esporte dentro dela Ok? Bom, Bispo tem muita coisa aqui e tem também bastante coisa para informar do que vai acontecer Certo? Bom, pela Liga Alemense, na 13ª rodada, a Quitando Santa Martins, que estava eliminada do campeonato Cedeu pelo WA os pontos para a União Vista Alegre O Casa Muniz venceu a Livraria Jurídica por 2 a 0 Gloss Klaus perdeu para a Borracharia Ferreira por 5 a 3 E no próximo domingo vai ser a última rodada, que é aquela rodada que estava faltando do dia de Nossa Senhora Aparecida Dia 12 do 10, então vai ser realizada agora domingo Essa rodada finalizando assim Mas as quatro equipes que estão classificadas para participar dessa final, dessa Liga Alemense da primeira divisão São Casa Muniz, que está com 20 pontos, Santa Rita Cremasco, que está com 19 Livraria Jurídica com 17 e Milionários com 14 Essas quatro equipes irão jogar primeiro contra o quarto, que é a Casa Muniz versus Milionários E Santa Rita Cremasco versus Livraria Jurídica Esses são os jogos das semifinais Os vencedores passam para a próxima fase O projeto Jogos de Damas nas escolas do Estado foi realizado nessa semana na escola do Newton Prado Onde todas as escolas do Estado participaram desse evento No qual as categorias foram 5ª série, 6ª série, 7ª série e 8ª série A escola em destaque foi além do Favro, no qual conseguiu vários primeiros lugares Na 5ª, 6ª e 7ª série E na 8ª série também, nessa categoria de Damas Esse projeto vem da Secretaria da Cidade de Pirassununga, que é a Delegacia Regional E no qual vai ser a próxima fase, onde várias cidades, além de Leme, Araras, Santa Cruz e Conchal Toda a região de Pirassununga vai participar agora desta fase, neste projeto de Damas nas escolas Campeonato de Futebol de Base do Clube de Campo Empírio, sexta-feira Aconteceu a final do Mirim, onde a equipe do Vitória, após empatar 3x3 no primeiro jogo E no jogo desta sexta-feira, empatar também novamente, só que agora em 2x2 Com a vantagem do empate que ela tinha, ficou campeã E a artilheira desta categoria foi a garota Lísia, com 48 gols Campeonato Municipal de Futsal, já para um título de informação para todos Primeira divisão, ficou campeão Santa Rita Cremasco e Casa Munizá Na segunda divisão, ficou campeão Biscretaria LMSB e GH Lubrificantes em segundo lugar E na terceira divisão, campeão foi Cometa e Vila Redenção em segundo lugar Biscretaria LMSB e GH Lubrificantes sobem para a primeira divisão Cometa e Vila Redenção, automaticamente já subiram para a segunda divisão Trigésimo primeiro ponto móvel do Clube de Campo Empírio Após o sorteio, ele definiu 10 equipes, com 10 a 9 jogadores cada equipe E o primeiro turno teve início domingo com os jogos entre Coritiba e Fortaleza No qual Fortaleza venceu por 5x4 E Corinthians e Goiás que empataram 4x4 Esse campeonato vai seguir, além desses jogos de domingo, até o dia 15 de janeiro de 2004 Serão até então 8 equipes classificarão, no qual passam para as semifinais Campeonato Amador de Futebol, a Casa Muniz perdeu para a equipe do Unidas e Nova Odessa Que é uma equipe que eles já jogaram e perderam mesmo Foi 5x0 aqui no Bruno Lazzarini, sábado passado Mas ainda eles têm uma vantagem no qual vão para Nova Odessa fazer o segundo jogo Mas esse segundo jogo não conta, segundo o regulamento desse campeonato A vantagem de gols Então a equipe de Leme basta vencer por 1x0 Aí eles empatam com a equipe de Nova Odessa e assim partirão para os pênaltis Então ainda tem essa chance Projeto Nadar de 2003 Foi realizado na cidade de Bragança Paulista Foi a etapa regional de Campinas No qual participaram mais de 400 nadadores De toda a região Representando equipes de natação de toda essa região de Campinas E a nossa nadadora Que já esteve aqui com a gente batendo um papo Foi a Luísa Quaglia Conseguiu o primeiro lugar nos 100 metros peitos Com o tempo de 1 minuto 23 segundos e 68 centais Esse tempo, bispo Há de se falar que é um tempo que Daria o terceiro lugar para ela Nos jogos regionais Com esse tempo que ela conquistou aqui E não é o tempo de prova É o tempo de classificação Então quer dizer que a menina está nadando E pode ter certeza que ela tem Vai vir bons resultados aí com ela Com isso ela vai para Ela está classificada para a grande final Que vai ser na cidade de Barretos Nos dias 21, 22 e 23 próximo Além dela participaram também Ricardo Pultz com 7º lugar no Borboleta e Costa Marcela Morselli com 12º no Medley e 15º no Costas Nayara Bento com 16º no Costas E Lucas Bom com 12º no Costas E agora nós vamos dar um toque para o pessoal Do que vai acontecer de esporte Durante essa semana e até o final de semana Aqui em Leme Hoje acontece o congresso técnico da Copa Integração Na qual todas as equipes de futebol de salão de Leme Que participaram da 1ª, 2ª e 3ª divisão Estarão reunidas para confeccionar Algumas regras básicas e a formação da tabela Daí já sai o primeiro jogo para a próxima semana Na terça-feira acontece a final da categoria Pré-Menim No Clube de Campo Empírio Das categorias de base Onde, por sinal, o filho da Heloísa Não é Heloísa? Vai estar participando Com certeza, né? Pedrinho Certo? Então vai acontecer essa final Realmente da Pré-Menim Ela movimenta muita gente Muitos pais estarão presentes É realmente um jogo muito bonito dessa garotada E no final de semana nós vamos ter o quadrangular final da APV Na categoria Mirim Feminino Onde nós teremos a presença aqui no domingo Das cidades de São João da Boa Vista Mococa e Américo Brasiliense Essa categoria que Leme está participando desse campeonato estadual Traz com que a equipe feminina de Leme Entra como uma das favoritas Pelo fato que, além de sair em primeiro lugar do grupo Mas ela tem um potencial das suas jogadoras muito elevado E eu acho que dentro do que a gente conhece desse vôleibol aqui Eu acho que a equipe de Leme pode ser a campeã Vamos aguardar para ver E além dessa, ainda nós temos amanhã A inauguração do campo oficial Dos sindicatos trabalhadores municipais de Leme Amanhã às 16 horas Estará sendo realizado um jogo entre A diretoria do sindicato E o Munchalifado Municipal Esse jogo vai marcar a abertura E a inauguração do campo Lá das dependências esportivas Dos sindicatos trabalhadores E no qual já está sendo preparado Para começar em dezembro O primeiro Inter Secretarias No qual todas as secretarias da prefeitura Estarão com as suas equipes Participando desse campeonato de futebol E domingo acontece a quinta etapa Do campeonato paulista de Endurofim Na cidade de Santa Rosa do Viterbo Fernando Capello Que compete na categoria Motos 4 tempos importadas Estará presente Disputando Tentando ficar entre os 5 melhores Na classificação A largada vai ser na Estação Ferroviária Da cidade Às 9 horas da manhã E agora nós vamos conversar Com a nossa amiga Heloísa Que ela vai falar um pouco Para a gente sobre A Bola na Rede É um projeto organizado Pela coordenadora geral Que é a Heloísa Helena E que teve o início No dia 20 de 10 Com as modalidades De basquete e futebol Certo? Heloísa Fala para a gente agora O que mais é esse projeto Esse projeto Ele já teve como iniciativa No início do ano Mas ele só começou a vigorar mesmo A partir de outubro Pelas condições E é uma parceria Entre as escolas Que seria a Secretaria da Educação Com o apoio A Prefeitura E a Unifian Na qual a Prefeitura Ela entra com os materiais A escola com a comunidade Os pais Em reforma de pintura de quadra Apoio E nós temos os monitores Da Unifian Que está no segundo ano De Educação Física E essa coordenação É feita por mim Que esse projeto Ele vai se estender Pelas escolas Nós estamos Na escola Coronel Nós demos início Que é uma escola Tradicional Visto que A quadra do Coronel Que é uma tradição Ela ficou muito bonita Eu acompanhei As modificações Que foram feitas A pintura Enfim Eu acho que deu um outro ar Até para a escola É Eu incentivo também Essas crianças Em período contrário De aula Eles participarem Dessa iniciação esportiva A próxima escola Que vai iniciar É a Sagrada Família E a Sagrada Família Não sei se vocês sabem Eles estão com Ginásio de esporte Um mini ginásio Que vai ser inaugurado Acredito que vai ser Dia 3 de novembro Que esse ginásio É uma parceria com a Alemanha Que são verbas da Alemanha Só que nós vamos entrar Com um profissional de educação física E a Secretaria da Educação Com a Prefeitura Eles vão entrar com uma parceria Na parte de materiais E até mesmo com outros monitores Ali o projeto vai ser assim Ele vai se expandir mais Porque nós vamos ter a natação Que é um projeto Que lá nós temos os recursos Nós vamos ter basquete Futebol Vôlei E a parte de recriação ainda Então a parte da Secretaria da Educação Será a de monitorar os esportes em si Monitorar os esportes em si Dentro das escolas municipais Como é feito no estado Que nós temos a turma de treinamento Nós vamos ter a iniciação esportiva Dentro das escolas Nas escolas que tem quadra Recursos E nós temos de 18 escolas Nós acho que só temos 6 Que não tem esses recursos Que seria a quadra em si As demais escolas Esses projetos já estão previstos Por início do ano que vem Com o apoio logicamente Do senhor prefeito Geraldo Macarenque Da Secretaria da Educação Que é a secretária Giovanna Spadotto Esse movimento abrange Todas O ensino médio Não É o ensino fundamental Que nós falamos Que é de primeira a quarta série Quer dizer Que nós não temos esse trabalho Na nossa cidade Então ele está iniciando agora Para o Começa por aí Depois a ideia é abranger todo mundo Todo mundo É mesmo porque Acho que já é Assim Já é uma linhagem Que a educação está tentando chegar Que é ultrapassar A primeira a quarta série Já é chegar Nas outras séries demais Isso É porque até então Nós estamos de primeira a quarta Na rede municipal Então até mais Com relação Só Com relação a natação Onde seria Essa natação Nós temos A Sagrada Família Ela tem tipo De um De um centro esportivo Não sei se vocês conhecem Ali na 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 travessa Da OAB Do fórum Então ali tem A piscina Tem agora Essa quadra Coberta Que é um mini ginásio Que está terminando E tem a área De lazer Tem a área De futebol De salão Mini campo Então é uma estrutura Muito grande Da creche mesmo Sagrada Família Que hoje tem o ensino Que é a creche E o ensino fundamental De primeira a quarta também Esse Inclusive essa quadra Vai ser série também Da Associação dos Médicos Daqui de Lembre Vai ter uma parceria Com essa Com essa Sagrada Família Com a Sagrada É Eles vão fazer essa parceria E Agora voltando a esse projeto Do Bola E Como você vê esse projeto Você vê que está tendo A garotada está participando Estão procurando Participar Os pais estão envolvidos Nesse projeto Nossa Esse foi assim Uma felicidade muito grande Porque na qual a comunidade Ali Vamos dizer No centro Era uma tradição muito grande Coronel Você mesmo participou De quantos anos Atrás Então Não precisa chegar Até esse ponto Então os pais Eles estão dando muito apoio Nessa parceria Junto Tanto é que eles estão A todo momento Com seus filhos Estão entregando Seus filhos em horário Ao contrário Para esses monitores Logicamente Com a coordenação E eu acredito Muito Em Num trabalho De valores De atitude Com essas crianças Vamos dizer Eles tem que sair Um pouquinho Da rua Da sua rotina Do videogame Do computador Do videogame Retornar à escola Em período ao contrário Exatamente Então a felicidade É imensa Nós temos De terceira Quarta série Nós temos Duas turmas De futebol De salão De 80 crianças Em cada turma A gente funciona Duas vezes por semana Cada turma No basquete De terceira E quarta série Que a gente fala De 9, 10 anos Nós temos Em torno De 50 crianças Em cada turma Então esse ano É de terceira E quarta série O ano que vem Provavelmente Vai se expandir Para primeira A quarta série Porque é um interesse Muito grande Das crianças Dos pais também E essas que não participam Ficam com o dedo na boca Ali Tristonha Eles ficam A todo momento Você chega lá Eles te procuram A todo momento E somente Quem estuda Na escola Do coronel Pode participar Ou as outras demais Também podem Não Por enquanto Nós abrimos Somente Para o pessoal Que estuda Na escola Na Sagrada Família A irmã Ela já quer um trabalho Porque a criança Desde maternal Até quarta série E essas crianças Que na quarta série Elas se afastam Da escola Por motivos De idade A irmã Gostaria Que fizesse Um trabalho Com essas crianças Retornando A esse projeto Isso daí É para o ano Que vem Esse ano Nós vamos trabalhar Somente Com as crianças Que estão Na escola E tem algum Assim Um motivo Pelo qual Foram usados Os dois esportes Que é o basquete E o futebol Bom, o futebol Logicamente Que está no sangue Do brasileiro É, Fábio O basquete E o basquete Também Porque as estruturas Das escolas Favorecem É, o basquete No Coronel Não sabemos Foi muito tradicional Então Foi aí Foi um Um levantamento De dados Com as próprias crianças Agora No Sagrada Família Na escola Da Sagrada Família Já foi diferenciado Porque nós temos Recursos a mais Então depende Dos recursos Que nós temos De cada escola E a gente estava Batendo um papo Ali fora E você tinha Dito pra mim Que tinha Aí que vai aparecer Mais duas Mais quadras Esportivas É, nessa Reinauguração Da quadra Que nós tivemos Da escola Coronel Nós tivemos Conversando Diretamente Com o senhor Prefeito E ele comentou A respeito Das quadras Das verbas Que vieram Para duas quadras Cobertas Da rede municipal Do Fala Que são 17 escolas Então duas quadras Que viriam Para duas escolas Com quadra Mas que seriam Cobertas E as outras Escolas Que tem Um espaço Físico Elas teriam Eles iriam Já com um projeto Construir Para o ano que vem Esse projeto Se expandir Para todas as escolas Por que? O interesse De diretores Coordenadores Da própria comunidade Está sendo muito grande Então está tendo Uma cobrança Agora Agora ficou Então envolvendo Os diretores Querendo Porque no mínimo Também os pais Até mesmo os garotos Estão querendo Participar Desse evento De tal forma Que está surtindo Esse efeito Que está gerando Uma bola de neve Uma bola de neve A procura é muito grande Pelo esporte Nós sabemos Que a procura Pelo esporte Pela atividade Pelo bem estar Não só da criança É bem grande Na parte Da afetividade Até mesmo Com os amigos E nós sabemos Que o esporte Que a educação física Ele é um benefício Muito grande Quando nós falamos Em valores Em atitudes É E mesmo porque Hoje em dia Você tem uma Qualidade De pessoal Trabalhando Em cima disso Da qual é Que são pessoas Que realmente Estão dentro da área São professores De educação física Ou até Que estão se formando Em educação física Então são pessoal Mais estruturado E ter essa vantagem Sem nenhuma remuneração Sem nenhum Nenhum pagamento Nada Isso aí realmente Deixa as pessoas Bem entusiasmadas A participarem Dessas atividades E nós estamos Com um terceiro projeto Que está para ser lançado Agora Já era para ser lançado Já no início de novembro Nós estamos com Um problema das obras Que é o projeto extensivo Que é da Unifian Que ele vai acolher Duas escolas Sem quadra Que seria a escola Dona Júlia E a escola Alcides Câmbio Que a Unifian Fica no meio Então ele vai acolher Esses alunos Para que possam Se beneficiar Da prática esportiva Acredito eu Que esse projeto Iniciará esse ano ainda Apesar que lá Está com umas obras Mas ele vai no que vem Iniciar todo o vapor Principalmente porque A escola Dona Júlia Nós não temos espaço físico Para a quadra A Júlia realmente Ele não tem Isso Não temos espaço físico Ela tem Ela é bem limitada Termina as classes Já termina a escola Realmente fica difícil Porque é para favorecer Realmente essas escolas Que não tem espaço físico Então E aí E a comunidade Os pais A cobrança é muito grande É quando funciona A cobrança é grande É quando funciona A cobrança é grande E funciona É o sinal que está funcionando Exatamente Falando em Secretaria Da Educação Funciona Boa Luísa Olha Muito obrigado Por estar aqui com a gente Batendo papo Explicando para a gente O que é esse projeto E eu espero Trazer mais você Para as próximas vezes Que vem aí E a gente bater um outro papo Falar sobre isso Ok? Ok Esperamos vocês também Nesses projetos Numa visita Para conhecer Ok? É isso aí Muito bem Obrigado Fábio Obrigado E o Leme Notícias Termina aqui A seguir você vai ficar Com o Esporte Show Nós voltamos amanhã Até lá Tchau Tchau E aí Tchau O Leme Notícias está começando. Confira os destaques que você vai acompanhar nesta edição. Varrição e coleta de lixo à noite tem dado bons resultados. Brasil vai colaborar na recuperação da Bolívia. Hoje é dia de homenagens a São Judas Tadeu. Reforma da Previdência começa a ser discutida no Senado. Polícia de Leme prende ladrão de carros de Pirassununga. Atirador do tiro de guerra é preso por receptação. Funcionalismo público comemora seu dia. A operadora de empresas é inaugurada em Leme com a presença de representantes do Sebrae de São Paulo e da Pactec de São Carlos. Terça-feira, 28 de outubro, dia do funcionário público e de São Judas Tadeu. O Leme Notícias faz um rápido intervalo e volta a seguir. Não saia daí. Foi inaugurada oficialmente hoje a incubadora de empresas de Leme. Na cerimônia estavam presentes representantes do Sebrae de São Paulo e da Pactec de São Carlos, além de autoridades locais. Um dos fatores que deixou dúvidas foi que esta já é a segunda vez que a IEL é inaugurada. O projeto da incubadora de empresas de Leme foi lançado em dezembro de 2002. Uma parceria entre a prefeitura do município de Leme, a fundação Pactec e o Sebrae de São Paulo. Hoje pela manhã, a IEL foi oficialmente inaugurada com três empresas em fase de instalação. Uma delas é a ELG Inoxidáveis, que fabrica acessórios para churrasqueiras pré-moldadas. A gente está se instalando agora, sabe? Conforme agora que está sendo inaugurado hoje, praticamente a gente mudou para cá hoje, né? Então, isso aqui é uma coisa de fundo de quintal. Então, a gente está procurando ajuda agora da incubadora junto com o Sebrae e estamos apostando neles agora também, né? Qual a expectativa? A expectativa é a seguinte, é que devido a bastante serviço, a gente é pioneiro aqui nessa parte de acessórios, como vocês já devem ter filmado aqui, a expectativa é conseguir abranger 100% do mercado aqui em Leme. O jovem empresário garantiu estar satisfeito com os resultados obtidos até agora. Para nós está sendo muito bom, devido ao espaço cedido, toda a assistência que estão dando, devido a poder abrir a empresa, que a gente não tinha a empresa aberta ainda. E isso, para nós, está sendo uma parte muito boa. Foi difícil abrir essa empresa aqui? Não. A gente, junto com o Evandro, né? Com o Eduardo, que deu uma assistência para a gente, deu todo um aparato para a gente, a gente veio, ficou sabendo por intermédio de jornais, pela rádio. Vamos ver, conversamos com o Evandro, explicou mais ou menos para a gente como é que seria. E a gente pegou, veio, estudou junto, elaboramos um projeto e foi aprovado. A incubadora de empresas garante todo o apoio e consultoria necessários para a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Segundo o gerente da IEL, Evandro Denzin, o local não é meramente um espaço ou um galpão onde as despesas são rateadas pelos ocupantes. A incubadora tem uma vocação, isso é até uma diretriz do SEBRAE, que ela não seja apenas um condomínio de empresas, onde as empresas instaladas dividem despesas. A incubadora tem que ser um local onde se promova o desenvolvimento do município. Não só apenas das empresas, com toda a assistência que o SEBRAE, a incubadora dá via SEBRAE às empresas, mas também para todo o município. Além da infraestrutura, as empresas incubadas recebem todas as informações de vanguarda em todos os campos de conhecimento que envolvem a gestão empresarial. E a incubadora é aquele instrumento que permite com que aquele jovem, aquele empresário que tem uma boa ideia consiga ter nesses momentos iniciais em que ele fica incubado, que é um período fixo de incubação, normalmente dois anos podendo se prorrogar, que ele possa desenvolver o seu negócio e daí pra frente, como o próprio nome de incubadora sugere, seguir com as suas próprias pernas andando no mercado de trabalho. Operamos na incubadora há 19 anos, então nesses 19 anos foi acumulada uma grande experiência na gestão e na promoção do empreendedorismo, no estímulo para as pessoas desenvolverem sua capacidade e virem incubar na incubadora São Carlos. Então é essa experiência que a Parque Tech está aportando aqui à incubadora de empresas de leme. Uma dúvida que surgiu na mente de várias pessoas que acompanham o desenvolvimento da incubadora foi o fato de o local ter sido inaugurado duas vezes. O secretário do meio ambiente, Sérgio Bernardo, explicou que a última foi uma homenagem ao SEBRAE. Mas essa aqui foi uma apresentação do trabalho ao SEBRAE, que o SEBRAE não veio à inauguração anterior, que foi mais ou menos uma conquista por ter encontrado o prédio, que nós ficamos um tempo enorme procurando o prédio e achamos que logo depois daquela inauguração, que era pra mais um anúncio aos empreendedores, que nós estávamos no pedaço, né? Muito bem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Inaugura duas vezes, mas o que importa é que agora ela vai caminhar dentro da regra, né? Das regras. Inauguração que vem é pra valer. É muito importante realmente que a incubadora possa fortalecer essas ideias desses empreendedores leme, porque ter uma boa ideia não é apenas a única possibilidade pra você ter um bom negócio. É importante ter uma boa ideia, ter bastante determinação e mais do que isso, estar ciente de como fazer esse empreendimento funcionar, andar, se manter e desenvolver. É necessário, acho que o empreendedor ainda, no Brasil, o empreendimento ainda é algo que é feito, digamos assim, de uma forma não organizada e essa necessidade de se ter uma organização, ela leva, na verdade, um benefício enorme pra cidade. Faz com que muitos empregados, né? Que tenha, que mudem essa mentalidade e comecem a apostar na capacidade dele também fazer um negócio, fazer desse negócio um plano pra sua vida e também, por que não dizer, pro crescimento da cidade. Policiais interceptaram na manhã de hoje aqui em Leme um veículo furtado em Pirassununga e cujo condutor foi preso em flagrante. De hoje, terça, dia 28, foi encontrado em flagrante um veículo furtado. Os policiais militares surpreenderam Tiago Endrigo Perfírio, de 19 anos, que reside em Pirassununga, e um adolescente conduzindo o veículo Fiat Elba de cor cinza e placas CZU 8649 de Pirassununga, que após consulta foi constatado que o mesmo é produto de furto, na cidade de Pirassununga. O veículo estava com a placa traseira arrancada e foi aberto com chave-micha, que foi localizada no interior do carro. O indiciado foi recolhido à cadeia pública local, permanecendo à disposição da justiça, e o adolescente foi entregue ao conselho tutelar. Ricardo Soares, Paruleme Notícias Elementos adentraram, mediante arrombamento, na residência da doméstica Cleusa Aparecida de Oliveira, no Jardim Pavã. Segundo a vítima, foram furtados vários eletrodomésticos e roupas. Cleusa suspeita de uma pessoa, inclusive já deixou o nome da mesma com a polícia. Nancir Maria Desidério, 36 anos, foi até a casa de Helene Cristina de Azevedo, no Jardim das Palmeiras, para receber uma dívida. Em lá chegando, foi agredida por Helene e por outras pessoas que estavam com ela. Nancir está grávida e precisou de atendimento médico logo após os fatos. Deu entrada no PS da Santa Casa, na noite de ontem, o lavrador Paulo José dos Santos, 25 anos, com vários ferimentos no abdômen, provocados por arma branca. Ele disse à polícia que foi agredido por um tal de Marcelinho. Receptação dolosa de uma bicicleta, pela qual teria pago a importância de R$ 10,00. O iniciado, Carlos Alberto Rangel, está prestando o serviço militar no tiro de guerra local. O tiro de guerra de Leme, de 19 anos, foi preso por receptação, após pagar R$ 10,00 em uma bicicleta roubada. Carlos Alberto Rangel, vulgo coco, alega ter adquirido a bicicleta, tipo mountain bike, cor preta, de um desconhecido. O qual informou que essa seria um produto de furto, tendo pago R$ 10,00. Pois se tratar de um delito inafiançável e por estar prestando o serviço militar, foi preso e, nessa condição, encaminhado sobre a responsabilidade do sargento Evandro Campelo dos Santos, ao tiro de guerra, para seguir-se reconhecido ao 2º Regimento de Carros de Combate, segundo o RCC, sediado na cidade de Pirassununga. Ricardo Soares, para o Leme Notícias. Com 12 dias de atraso, a reforma da Previdência começa a ser discutida a partir de hoje no plenário do Senado. A previsão inicial do governo era terminar a discussão amanhã, quarta-feira. Mas isso só deve ocorrer mesmo no dia 6 de novembro. A reforma havia recebido até a sexta-feira passada mais de 100 emendas de plenário. O calendário está apertado para o governo, que pretendia votar a reforma em primeiro turno até o dia 15 de novembro. No próximo bloco, você confere as homenagens a São Judas Tadeu. Nós voltamos a seguir. Até já. A Petrobras suspendeu o desconto de 10 reais por metro cúbico de óleo diesel, que era concedido às distribuidoras da região Nordeste, Grande São Paulo e municípios próximos de São José dos Campos e Cubatão. Com isso, o preço final do combustível ao consumidor nas bombas destas distribuidoras ficou em 0,01 centavo. Mais caro a partir desta semana. A suspensão do desconto, segundo a estatal, se deve ao preço competitivo do seu diesel em comparação com os preços negociados no mercado internacional. Os caminhoneiros que rodam por essas regiões já estão pagando o novo preço. E hoje comemora-se o dia de São Judas Tadeu, o santo das causas perdidas. Os devotos já estiveram na tarde de hoje, na Igreja do Santo, na Barra Funda, para homenageá-lo. Hoje comemora-se o dia de São Judas Tadeu. Em várias regiões do país, ocorre a realização de missas, orações e até shows, como no caso de São Paulo. Segundo a Igreja Católica, Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, teria ganho de Jesus Cristo a capacidade de solucionar casos difíceis por ter sido pouco reconhecido após sua morte. Ele foi um apóstolo muito fiel, mas foi confundido com Judas Iscariotes e por isso caiu no esquecimento. Foi Santa Brígida quem trouxe seu nome à tona na Igreja Média. Vamos conversar com alguns devotos de São Judas. A senhora conseguiu alguma graça através de São Judas? Eu consegui. O ano passado, nessa mesma data, no dia 4 de novembro, eu ia passar para uma cirurgia. Eu vim aqui no terço, que eu já faço parte do grupo da Nossa Senhora da Paz. Aí eu vim a convidada de uma amiga da Dora. Aí eu vim aqui, eu e minha mãe, eu rezei, pedi e deu tudo certo. Até hoje a cirurgia foi super bem realizada, não teve mais nenhum problema. Então eu agradeço a São Judas Tadeu, que eu não era devota e hoje eu sou. Bastante, né? Bastante graça. Toda a gente, essa força que a gente tem de trabalhar dez anos, lutou, estava tudo caindo, a gente arrumou tudo, tudo direitinho. Dez anos o povo ajudou, né? Bastante, né? Mas a gente fez, teve essa graça, né? Porque você vê, está entregando a igreja, você vê como que ela está, né? Não estava assim, forro, tudo a gente trocou forro, a gente fez tudo, né? A casa da mulher, então é uma graça que você recebeu de você entrou e já fazer aquilo, né? E aquilo ir para frente, né? E está isso aí, né? Que a gente está contente. E o pessoal procura muito a igreja? Procura demais, demais. A igreja lota, né? Se você vir hoje à noite, aí você vai ver. A São Judas Tadeu representa para todos os cristãos, ele é a causa dos impossíveis. Então tem coisas para a gente que a gente acha que é uma coisa assim tão difícil de alcançar, uma graça difícil. Então pela intercessão dele junto a Jesus, a gente consegue qualquer graça. E junto a Nossa Senhora também, né? É que ele intercede, porque depois de Jesus e Maria, nós temos São Judas Tadeu, que intercede junto ao Pai por nós. Olha, a graça da gente ter saúde, poder ajudar as pessoas já é uma graça. Uma graça especificamente não, porque eu nunca precisei. Graças a Deus e a São Judas também, né? Mas eu conheci várias pessoas que já alcançaram, tiveram doente, várias coisas assim, e pediram e alcançaram graça sim. Aqui na igreja mesmo. Então, no ano passado eu perdi todos os meus documentos, né? E passei na igreja pedindo para São Judas me ajudar a encontrar os documentos. E eu cheguei em casa, assim que eu cheguei em casa, tocou o telefone que eu tinha, que o pessoal tinha achado meus documentos. E então a partir desse momento, todos os anos, eu prometi a São Judas que estaria aqui agradecendo esta graça. Ricardo Soares, para o Leme Notícias. Muito bem, você é devoto de São Judas também, Paulo? É, você sabe que a gente que lida com advocacia, né? Tem cada processo que a gente pensa que são causas impossíveis, então sempre é bom. A fé remove montanhas, né? E o homem que tem fé vai longe. Então, os devotos são Judas, né? A todas as pessoas que acreditam que têm fé, eu acho que nunca é demais. Fé sempre é bom. E quanto mais tiver, melhor. E pelo fato dele ser o que oferece aí a resolução das causas impossíveis, ele se confunde um pouco com o Santos Pedito, né? Que também tem essa mesma linha aí. É verdade. Até um comentário que era uma das pessoas que ele mencionou, ela fez a referência também, não só do Santos Pedito, mas fez a referência que havia confusão também com o São Judas, né? E o Iscariote. Mas a confusão que se faz constantemente, realmente, é com o Santos Pedito. O Ministério da Educação estuda a criação do Exame Nacional do Ensino Fundamental, o ENEF, para avaliar o conhecimento dos alunos da oitava série do Ensino Fundamental. A prova seria opcional e seguiria os moldes do Exame Nacional do Ensino Médio, que é aplicado aos alunos do terceiro ano. Além do ENEF, o Ministério quer estender o ENEM aos alunos do primeiro e do segundo anos do Ensino Médio. A nota do exame já é usada parcialmente por mais de 400 instituições de ensino superior para compor a nota de seus vestibulares. É muito ENEM, é muito ENEF e daqui a pouco a criançada já vai ficar apavorada, porque passa-se de ano sem precisar, né, atingir as notas lá. E agora com esses ENEM exigidos pelo governo aí a coisa pode assustar, hein? É, eu acho que vai assustar muito, porque na medida... Embora não seja opcional, é bom utilizar. É, mas na medida que se tem essa condição hoje da avaliação, de se passar de uma forma progressiva sem ter a necessária avaliação, ao mesmo tempo, quando se quer fazer avaliação dessa forma ainda que não seja obrigatória, é uma certa contradição, não é? Por quê? Porque nós temos visto que a educação tem a cada ano sido pior e não é essa avaliação que vai, na verdade, fazê-la melhorar. Ao contrário, ela vai apenas situar esse fato, né, da educação que está muito ruim. A Caixa Econômica Federal ainda não tem prazo para iniciar a contratação de 4.800 funcionários que vão trabalhar nas 500 novas agências que serão implantadas no país até o final do ano que vem. A Caixa Econômica realizou um concurso público no ano passado e somente no estado de São Paulo estão na fila mais de 19 mil aprovados. E a chamada vai depender da definição de onde e para que funções cada um vai ser convocado. Fique ligado, no próximo bloco você confere como está o setor de limpeza na cidade. Não saia daí! Fique ligado, no próximo bloco você confere como está o setor de limpeza na cidade. A coleta de lixo, que de algum tempo para cá passou a ser feita à noite, tem tido bons resultados. O setor de limpeza da cidade está alcançando várias metas. Um exemplo disso é a atual situação do lixão, que já está sendo regularizada. É isso mesmo, João Céber? Como é que está essa situação? Corretamente. Nós vamos trabalhando para que melhore cada dia mais e com muita satisfação, né, que a gente diz isso. Porque hoje nós podemos considerar que o lixo já deixou de ser tantos problemas como tinha no passado. Lógico que o lixo no dia a dia vai continuar tendo os pepinos, os problemas, mas melhorando cada dia que passa. E com muita satisfação a gente diz isso com a população e pede, né, que a população está colaborando conosco. Você pode ver que um ano atrás a cidade estava um pouco mais, como se diz, mais lixo, né, mais suja. Hoje, com a colaboração da população, vem se conscientizando com o trabalho que está sendo feito nas escolas. Graças a Deus, vem melhorando a cada dia que passa. E quanto a coleta de lixo, deu certo fazer esse serviço à noite? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que toda mudança tem algum impacto, tem alguém que não confia muito no trabalho. Mas quem não arrisca, não acerta. E graças a Deus, vem dando certo, porque o comércio fecha às seis, coloca o lixo. A varreção começa às três da manhã, varre o que caiu um pouco na cidade. Hoje, enfim, na sintonia, está dando tudo certinho, graças a Deus, até na manutenção dos veículos que faz. Do pessoal que trabalha à noite, que trabalha com mais fresca. O cachorro, não sei se vocês podem analisar, sumiu um pouco os cachorros, né, da cachorrada do centro da cidade. É tudo sequência de ficava fuçando lixo, ficava cortando, estragando o saco para comer o resto de comida, né. Mas graças a Deus, nós estamos, não está 100%, mas nós estamos atingindo e se Deus quiser, mais, cada dia que passa, mais ainda. O serviço de varreção das ruas também teve algumas mudanças, né. Explica para a gente quais foram. É, corretamente. Antigamente o varredor pegava às cinco da manhã e hoje ele está pegando às três, né. Por quê? Porque ele pegando às três da manhã não vai ter veículo tanto estacionado na cidade, então fica fácil para ele varrer a guia, a calçada. Enfim, a gente está tentando, como eu já disse. É, facilitando para o varredor e facilitando a limpeza da cidade. Antigamente varria-se mil e duzentos a mil e trezentos metros cada varredor. Hoje, então nós estamos varrendo aproximadamente quatro mil e quinhentos metros, porque nós tiramos alguns carrinhos da cidade, nós dividimos por equipe, né, que o varredor ele vinha com o carrinho, colocava dentro do carrinho, dentro do saquinho, amarrava e deixava para trás. Hoje não, nós tiramos o carrinho, vem já com o caminhão jogando com a pá em cima. Então vai render, porque o varredor hoje ele só varre. Antigamente ele tinha que varrer, ensacar e deixar para trás. Hoje, com essa mudança, está varrendo-se mais. Apesar que, vamos se diga aqui, a pura verdade, nós estamos aí com poucas pessoas fazendo da melhor forma possível para que varra a cidade inteira. Antigamente não se varria a periferia. Hoje nós estamos atingindo, cada dez dias, doze dias, nós estamos varrendo também os bairros. Isso vem a melhorar, vem a facilitar e ajudar a população. Qual avaliação você faz, então, sobre a limpeza na cidade hoje? É difícil eu falar, porque a gente que cuida nisso, né, fica meio difícil. Mas vamos dizer assim, melhorou em 70% a varreção, a coleta do lixo, a população naquela oportunidade da mudança, alguém achou ruim. Mas hoje, a economia para o município está sendo de 26%, 27% de economia, né? Então, eu acredito, vamos te dar uma nota de 70%, 75%. Obrigada, João Sérvio. Mariana Facioli, para o Leme Notícias. Bem, são dois assuntos que passam, às vezes, desapercebidos aí, né? A questão da varreção e a coleta de lixo. Mas eu acho, no meu entendimento, que melhorou, pelo fato de ter sido feito à noite agora, né, Paulo? Em relação à coleta, sim. Eu acho que, quanto a isso, há uma certa unanimidade aí. São duas coisas que ficaram muito boas. A primeira questão do trânsito, né? O caminhão, durante o dia, trazia alguns aí, transtornos, o trânsito, o pessoal reclamava um pouco. Agora, a noite facilita bastante. E o fato que a noite, me parece, tem sido um pouco mais tranquilo, até para a própria dona de casa, consegue pegar todo o lixo do dia e tal. Me parece que tem sido um resultado bom, sim. Quanto à questão do lixão, eu acho que, até há pouco tempo, estava com uma dificuldade tremenda em relação à questão dos lixos que estavam sendo depositados aí pela cidade. A gente ainda vê, apesar do chefe de limpeza ter dito, né, que a população está colaborando, eu acho que ainda falta um pouco em relação a isso. Recentemente, também, nós tivemos essa questão dos penilongos. Se reclamou muito que essa questão dos penilongos ainda também se devia ao fato da cidade, talvez, principalmente nas beiras de rio, não está devidamente limpo, não é? Mas a tendência, nós esperamos que realmente possa melhorar e que essa questão, principalmente no que se refere à colaboração da comunidade, também possa ser um dado mais concreto e mais efetivo. O Brasil estuda cooperar com a recuperação econômica da Bolívia depois da crise social que levou à troca do governo. O recado é do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, ao presidente boliviano, Carlos Messa, no primeiro encontro de uma autoridade estrangeira com Messa. O ministro brasileiro foi prestar o apoio do Brasil ao recém-impossado governo boliviano e retomar contratos com o país vizinho, nesta nova etapa de sua história, segundo informou o Itamaraty. O ministro examinou a possibilidade do envio de missão interministerial à Bolívia com o objetivo de ajudar o país a superar os problemas econômicos que enfrenta e ampliar a cooperação com o Brasil. As instabilidades associadas à frente fria deixam o tempo chuvoso na maior parte do estado. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira deverá ser nublada, com algumas aberturas de sol e chuvas no final da tarde. A probabilidade de chuva é de 90%. O índice pluviométrico de 5 milímetros. A temperatura pode variar entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. Hoje é o dia do funcionário público e também de São Judas Tadeu, o santo das causas perdidas. Apesar da coincidência, o patrono dos servidores é o apóstolo e evangelista São Mateus. Ele foi servidor do Império Romano e trabalhou como coletor de impostos até ingressar na vida religiosa. E para conversar com a gente sobre a data, nós estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Roberto Cruz. Roberto, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, Bispo. Muita festa hoje? É, hoje nós entregamos mais uma obra ao servidor público, né, como é de conhecimento de vocês. Nós temos o centro de lazer do servidor. Nós entregamos hoje um mini campo de futebol. E o pessoal está aproveitando lá. Está aproveitando bastante lá, estão jogando lá desde as três horas da tarde. É lógico que você não tem nada a ver com isso, mas é bom perguntar porque houve uma certa indisposição ontem por parte dos munícipes com relação ao dia de ontem, que foi facultativo. A prefeitura, os órgãos municipais ficaram fechados. E hoje é um feriado. O governo federal e o governo estadual haviam antecipado a segunda-feira para que se fizesse um final de semana prolongado e tal. E aqui, lembro, foram dois dias mesmo. Isso aí não partiu de vocês. Não, não. Mas como é que vocês sentiram isso aí? O pessoal andou reclamando. A prefeitura, dois dias fechada e tal. Isso foi uma iniciativa da administração pública, no que diz respeito a dar esses dois dias ao servidor público. Nós, funcionários, é lógico, seria bom para falar para você, não, eu quero trabalhar. Ele está dando esses dias para nós, nós vamos, certo? Aproveitar, né? Vamos presente até pelos trabalhos que nós desenvolvemos na administração. E o que, como é que anda as conquistas do funcionalismo público, Roberto? Olha, bispo. Aquelas brigas todas, aquelas reivindicações de... Eu posso dizer, em termos de sindicato, que nós não desistimos de nenhuma luta nossa. Nós continuamos ainda, com a meta de conhecimento de vocês, com relação à data de pagamento, nós continuamos discutindo com a administração. Está muito difícil, está um impasse. Mas eu posso dizer que nós já temos uma ação correndo na justiça sobre esse assunto. Também, com relação à data de pagamento, a reposição salarial, né? O que era um índice de 12,39, do período de 97 até 2000, e nessa ação também está correndo na justiça uma ação nesse sentido. Temos a discussão de 10,39%, que é período de 2001 até a presente data. E estamos em discussão com o prefeito. Se não chegar a acordo, infelizmente, vai para a justiça também. E esses processos já estão aí em fase final ou ainda está... Olha, está correndo, né? Processos novos ainda, o doutor Paulo sabe muito bem que essas coisas demandam tempo. Agora, Paulo, essa questão de reajustes passados e tal, complementações, poderia-se haver aí um bom senso, né? Pelo que me consta, não houve um bate-papo. Vamos sentar, 10 eu não posso, dou 5 agora, 3 depois, enfim. Essas coisas de justiça para o funcionalismo que anda tão penalizado aí, fica... Complicado, né? É, me parece sempre nessas discussões o que acaba prevalecendo, né? Que muitas vezes um joga, digamos aí, a culpa para o outro. Olha, essa questão não é da minha administração, vem no dado anterior, então eu não posso estar assumindo, a não ser que isso venha a ser determinado pela justiça. A administração pública sempre reclama, né? Que, na verdade, não teria recursos suficientes para isso. E, claro, a justiça acaba tendo um tempo para a situação, porque, na verdade, quando isso vira a ocorrer, normalmente não pega o administrador do momento, né? Então, acho que esse é um dos grandes problemas que acontecem quando se discuta essa questão de reajuste e tudo mais. Mas esses processos aí, todos eles estão caminhando, ou tem algum mais adiantado que o outro aí? Olha, isso no momento eu não tenho esses dados para te falar. Posso dizer que em alguns processos a administração já foi citada, né? Então, está nesse pé. A administração, você sabe, o Dr. Paulo sabe muito bem, que a administração pública, ela tem o tempo quadriplicado. Certo? Enquanto que nós temos, o sindicato tem 30 dias para falar no processo, a administração tem 4 vezes mais quadriplicado. Quer dizer, vantagens ainda para eles. Ela tem essa situação, sim. Mas eu queria também fazer uma pergunta para o Roberto. Certo, nós sabemos da dificuldade hoje das filiações em relação a sindicato, né? O sindicato tem tido aí um desgaste, não sindicato de funcionários públicos, sindicato de modo geral, tem tido um desgaste no longo do tempo, na medida em que ao reivindicar, ele sempre vai atritar. E esse atrito sempre gera um problema de desemprego e tudo mais. Não é o caso da administração pública, o funcionário público é concursado e tal. Mas como tem sido o estímulo desses funcionários? Como tem sido a sindicalização? Tem aumentado? Como tem sido isso? Olha, a história do sindicato, a história dos nossos trabalhos é maravilhosa. Nós iniciamos o sindicato com 230 sócios, nós não tínhamos nada, nada, nada. Hoje nós temos, depois de 4 anos praticamente, 3 anos e 8 meses, nós estamos na frente do sindicato, nós atingimos um número de 1.200 sócios. Aliás, eu vou pedir até para rolar algumas imagens lá enquanto você fala, Roberto. Nós atingimos um número de 1.200 sócios dentro do sindicato. Lembrando que nós iniciamos com 230, 240, 230 sócios. Nós não tínhamos nada, nada. Hoje nós temos uma sede, um escritório. Estamos vendo o que é isso aí? Isso aí é o clube, o nosso clube lá, o Centro de Lazer. É um salão de festa? É o salão de festa do Centro de Lazer dos Funcionários Públicos, né? Que leva o nome de Antônio Luiz Moraes, professor Antônio Luiz Moraes. E nós construímos agora na nossa administração, no nosso período de mandato da nossa presidência. Tudo arborizado. Está muito bonito lá. Gostaria até que vocês fizessem uma visita lá. Está muito bonito. Nós temos esse salão aí, onde o pessoal está aproveitando bastante, viu? Estão fazendo muitas festas aí. Todo final de semana, eles estão alugando lá, estão fazendo aniversário lá. Isso aí é obras do quê? Essa é a obra que nós estamos fazendo, do vestiário do campo, o anexo ao vestiário. Nós temos uma área, uma cozinha, uma área com churrasqueira, tudo. Para o servidor também ter um espaço maior. Nosso menininho aí que está trabalhando para a gente. Vai ficar muito bom isso aí. Esse material todo aí... Esse material todo é recurso do servidor. Recurso próprio do servidor público. Nós fizemos... Nós temos uma mensalidade de R$ 6,00 por mês. E nós fizemos, para fazer esse campo, nós fizemos uma rifa de R$ 5,00. Dividimos em duas vezes, todo mundo aderiu. E com esse dinheiro nós colocamos o alambrado e estamos fazendo esse vestiário. Qual é a área total aí do... Total 3.200 metros. 3.200 metros. 3.200 metros. Isso aí tem local para fazer uma piscina ainda? Olha, a piscina não está no plano da nossa diretoria. Nós pretendemos fazer aí uma quadra de bote, uma quadra de malha, né? Para o pessoal. Ah, sei. Aí depois, mais para frente, nós vamos ver um pre-ground para a garotada. Garotada. Então, nosso orgulho, né? Porque é um trabalho que nós pegamos aí sem nada. De repente, nós conseguimos a área e começamos a trabalhar. E o funcionário público, quando quer utilizar e faz alguma solicitação? Ele procura o escritório do sindicato, agenda com antecedência, né? Tem alguma taxa, alguma coisa? Olha, nós temos uma taxa, vamos supor, para a festa de aniversário, nós temos uma taxa de R$ 40,00 hoje. Então, você vai fazer uma festa de aniversário de um filho teu, você vai lá, agenda, você vai pagar R$ 40,00 para usufruir do clube. No campo de futebol, não tem taxa nenhuma, porque é exclusivo dos funcionários, né? E tem um detalhe, vamos supor que nós vamos ter, dentro das secretarias, qualquer funcionário público, um grupo de funcionários que vai utilizar e faz um churrasco, não vai pagar nada. Ah, entendi. Ele não paga nada, apenas... E quem não faz parte do sindicato, as pessoas aí... Só sindicalizado, ali é exclusivo para sindicalizado. Não se aluga aí para ter sido... Não, porque uma que a agenda é muito apertada, é muita gente usufruindo, então é difícil até nós abrirmos. E nós não temos interesse, porque a depredação é muito grande. Tem mais imagens aí para a gente acompanhar? Aquele cavalo não é nosso, não. Aquele cavalo é lá. Ali é a divisa, ali. A divisa, aquele cavalo. Em que rua que está localizado ali? Na Flávio Zilo, 222. Bom, o associado já conhece todo o sindicalizado de vocês ali, né? E o nome foi bastante sugestivo, Antônio Luiz de Moraes. É, inclusive, o nome da área toda, né? É o professor Antônio Luiz de Moraes. E hoje, nós estamos entregando a parte do vestiário, do campo, tudo, aquela área, e está levando o nome de Eliuzum. Para quem lembra do Eliuzum, ele foi motorista da prefeitura. O famoso Russinho. Russinho. E hoje nós anunciamos, né, que quando nós construímos o campo de malha e de bote, vocês também devem lembrar do Vítor Quirino, de Tão Quirino Alemão. Bem, foi um servidor bastante. Então, nós vamos colocar lá no campo de malha, no campo de bote, o nome do Vítor Quirino. Muito bem. Muito boa a lembrança. Roberto, eu quero agradecer a sua participação aqui. Sabemos que hoje é um dia de festa para vocês, mas não podíamos deixar de ouvi-lo aqui como presidente do sindicato. Um abraço a todos vocês, que essas lutas possam amanhã ou depois estarem um pouco mais tranquilas a favor de vocês aí e as conquistas chegando com mais rapidez. Muito obrigado, viu? Obrigado por vocês também. E o nosso abraço lá. Paulo, obrigado. Obrigado. Final de mais um Leme Notícias. A seguir, você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.